Tem uma lorinha na minha pretinha, lá vem ela que o palco é seu Quando ela chega a balança e estremece Seu sorriso lindo faceiro no meio Quando ela chega a balança e estremece Seu sorriso lindo faceiro no meio Canta pra ela, quero ver, vai! Diz, lorinha, quero ver! Para um bem, 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 down Loirinha, para um bem, 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 down Loirinha, para um bem, 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 down Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com o bem Para um bem, 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 down Diz aí, vai! Para um bem, 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 down Loirinha, para um bem, 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 down Loirinha, para um bem, 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 down Vem comigo, minha loirinha, vem! Agora ela que desfila! Cadê os rapazes solteiros? Aê! Quando ela chega, balança e estremece Seu sorriso lindo parceiro no meio Quando ela chega, para um bem, 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 down Seu sorriso lindo parceiro no meio Para um bem, 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 down Loirinha, para um bem, 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 down Loirinha, para um bem, 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 down Loirinha, para um bem, 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 down Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, ela tá me seduzindo, gente Para um bem, 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 down Loirinha, para um bem, 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 down Loirinha, para um bem, 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 down Down, down Loirinha